Deixa eu falar da Homem Chique, Homem Chique, olha, Dia dos Pais é na Homem Chique. Não, dá uma olhada, olha que legal as promoções que o Samuel separou pra nós, gente. Tudo para o papai na Homem Chique, camisas polo por R$69,90, uma grande variedade por R$69,90. Uma mais linda que a outra, eu vou mostrar aí destaque pra você. Olha só, uma mais linda que a outra, olha que beleza, gente, R$69,90, R$69,90. Calça também, R$139,90, R$139,90 as calças, gente, olha que linda. São maravilhosas, né, pra você aproveitar. Aproveite, calça sage a partir de R$139,90. Tem também promoção pra você em destaque, são vários kits e acessórios. Esse daí é o kit sapato, carteira e cinto, por apenas R$149,90. R$149,90 o kit sapato, cinto e carteira. Tem mais promoção para o Dia dos Pais? Tem cintos a partir de R$24,90. Vários modelos a partir de R$24,90, o cinto pro papai. Bonito, né? Tem mais promoção pra você curtir. Olha que legal, lenços a partir de R$26,90. Tão bonitos lenços, né? Tão chique. Lenços a partir de R$26,90. Homem chique, gente. Olha as boinas. Boinas por R$39,90, uma mais linda que a outra, pro seu pai ficar estiloso. Boinas pro papai, a partir de R$39,90. Gravatas, vários modelos. Gravatas a partir de R$19,90. Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro. Adoro as gravatas da Homem Chique. Olha que linda. Seu pai vai amar, gente. Gostou? Então aproveite. Aliás, lá tem a caixinha também, viu? Olha que bonito. Pra você colocar o presente do papai. Tem tudo completinho pra você na Homem Chique Gravataria. Veja bem com o Stan 923 no centro de Piracicaba. Homem Chique.